Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Flaviane, eu sou professora da rede municipal da cidade de Nova Friburgo e eu fui convidada pela Márcia, que coordena um belo trabalho da equipe da biblioteca da Secretaria Municipal de Educação para fazer uma contação de histórias aqui no canal. Então eu resolvi contar para vocês uma história bastante conhecida, chamada O Reizinho Mandão, de Ruth Rocha. Eu não tenho livro físico comigo aqui agora, tenho vários exemplares lá na escola, mas no final eu vou mostrar para vocês ali no computador a capa desse livro, mas quando puderem, quando tudo voltar ao normal, procurem lá na escola um exemplar, certamente vai ter, e é uma história que vale muito a pena. Então senta que lá vem a história. Era uma vez, há muitos e muitos anos atrás, um reino longínquo, com um rei muito sábio, um rei maravilhoso, com aquele tipão de rei, barba longa e branca de rei, manto longo e vermelho de rei, sábio e justíssimo. Era um rei amado por toda a população. Porém, os anos se passaram, o rei foi ficando velhinho, velhinho, e o rei morreu. Quando o rei morreu, quem assumiu o trono foi o filho do rei. Acontece que o príncipe era um menino mal educado, mandão, teimoso e egoísta. Desse tipo de criança que a gente conhece, que só quer brincar da brincadeira favorita dela, que nunca concorda com nada, a gente tem um monte de conhecidos e coleguinhas assim, né? Pois o reizinho era assim, mandão, teimoso e egoísta. E como ele era, como pessoa, ele foi enquanto rei. Criava as leis mais absurdas. Fazia o que desse na telha. Não ouvia ninguém. Cada vez que ele criava uma lei absurda, os seus conselheiros vinham tentar convencê-lo de que aquilo era errado. Mas o rei, mandão como ele só, só fazia gritar. Cala a boca! Quem manda aqui sou eu! Cala a boca! Eu é que sou o rei! Eu é que vou mandar! E o rei tinha um papagaio. E até o papagaio do palácio aprendeu a gritar cala a boca para todos os cantos. O rei tanto gritava para calar a boca e tanto fazia leis malucas e inusitadas. E ele foi assustando, assustando a população e as pessoas foram aos poucos se calando. Se calaram e de tanto se calar, desaprenderam a falar. Então, o reino tornou-se um lugar silencioso, onde só podia se ouvir a voz do rei a gritar impropérios e o papagaio a repetir cala a boca, cala a boca, cala a boca, cala a boca, assim como o rei fazia. Ao princípio, o rei até gostou. Gritava o quanto queria e ninguém para questioná-lo. Mas depois, até ele, foi ficando enjoado daquela história. E ele pedia que as pessoas falassem com ele, mas ninguém falava. Todos haviam desaprendido a falar. E o rei foi ficando agoniado com aquela situação. Gritava, esbravejava e nada. A população do reino estava silenciosa. Então, o rei, que tinha ouvido falar, antes de todos ficarem amudecidos, de um reino vizinho, onde havia um sábio, resolveu ir até o reino vizinho para descobrir o que fazer para retirar a maldição de sua população. Andou dias e dias, subiu vales e montanhas, atravessou pântanos até chegar no reino vizinho. E durante todos aqueles dias, o silêncio era sepulcral. Só se ouvia o papagaio que ele levou de companhia. Quando chegou no outro reino, ele ficou até assustado. Pessoas rindo, cantando, brincando, dançando, falando alto, conversando. Ele achou aquele barulho meio estranho, mas foi procurar pelo sábio. Chegou ao lugar onde o sábio vivia e, assustado, percebeu que o sábio era um senhor bem velhinho, bem magrinho, pequenininho. E o sábio foi logo lhe passando o sabão. Brigou com o rei, apontou o dedo no nariz dele. Falou, se você não queria que todos ficassem calados, seu reizinho mandão e egoísta, pois agora lide com o que você criou. E o reizinho, doido para responder, ficava quieto, porque ele queria uma solução. Depois de muito brigar, o sábio então disse ao reizinho, volte ao seu reino, procure em todas as casas, até encontrar uma única criança que ainda saiba falar. Se você achar uma criança sequer, que ainda saiba como se faz para falar, ela vai lhe dizer como salvar o seu reino. O reizinho ficou contrariado, ele queria uma resposta mais efetiva, mas não teve jeito, voltou para o seu reino e fez como o sábio havia orientado. Batia de porta em porta perguntando, Ei, há aqui alguma criança que ainda saiba falar? Mas ele só recebia em resposta cabeças assim, em negativa e pessoas aterrorizadas, porque o rei metia medo. Andou por dias e semanas em todas as casas do reino. Até que certo dia, quando ele ia se aproximando de uma casa, janelas foram se fechando, as portas, as pessoas ficando desesperadas e o rei desconfiou. Bateu na porta, Abram! Abram! Não é seu rei! E então, de tanto insistir e gritar que ele não sairia dali, enquanto não abrissem a porta, uma velhinha atendeu. Abriu uma frestinha na porta, bem pequenininha, e o rei perguntou, Ei, senhora, tem nessa casa alguma criança que saiba falar? E a senhora balançou a cabeça negativamente. Mas o rei havia ficado tão desconfiado daquele comportamento que resolveu, empurrou a porta e saiu entrando pra dentro da casa, mal educado como sempre, a senhora desesperada. Então o rei procurou, procurou, e lá no finalzinho de um corredor escuro, ele deu de cara com uma menininha. Uma menina bem pequena, bem franzina, de longas tranças, de avental xadrez, e o rei foi logo perguntando todo doce, Oh, linda menina, por acaso você não teria algo pra dizer para o seu rei? E a menininha, Ah, fala, menininha, por favor, eu sou seu rei, não vou brigar, pode falar, se fazendo de doce. Insistiu e a menininha só negava. Então, aquele velho rei foi surgindo de novo dentro dele, aquele mandão impetuoso, e ele começou a gritar mal educado com a menina. Garota, eu sou o rei deste lugar, estou lhe mandando falar, fale comigo. E quando ouviu o rei gritar, o papagaio, que estava sempre de companhia, lembrou-se dos velhos tempos e começou a gritar, Cala a boca, cala a boca, cala a boca. Ao ouvir aquilo, a menininha ficou vermelha, seus olhos se arregalaram e ficaram brilhantes, e ela gritou, Cala a boca, já morreu. Quem manda na minha boca sou eu. E naquele momento, ouviu-se então um estrondo, como se um trovão muito forte tivesse ecoado do lado de fora, e vozes irromperam em todo o reino. Pessoas voltaram a falar, cantar, brincar, sorrir. A maldição estava desfeita. O reizinho ficou desesperado, tapou os ouvidos, ouvindo o que as pessoas falavam agora, tudo aquilo que elas estavam pensando. E ele ficou tão maluco, que saiu correndo em disparada. Uns dizem que ele correu sem destino, e ainda corre o mundo por aí. Outros, que não teve solução, entregou o reino para seu irmão. Ainda quem diga, que no lugar da maldição da falta de fala no reino, outra maldição ocorreu. E o reizinho mandão se transformou em sapo, e anda até hoje por aí, coaxando e pulando, à espera de uma princesa que o beija e desfaça o feitiço. Então, se você for uma princesa, tome cuidado, pois reizinho e os mandões estão sempre à espreita, querendo nos governar. Entrou por uma porta, saiu pela outra. Quem quiser que conte outra. Espero que vocês tenham gostado. Vou mostrar para vocês aqui a capa de um... Uma das capas do reizinho mandão é essa. Há edições mais novas. Na sua escola, provavelmente, deve haver mais de uma. Aproveitem a leitura. Beijos. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.